Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós temos aqui uma espécie de vlogzinho pra trocar uma ideia e também pra fazer um unboxing muito especial dessa parada que tá aqui. E é uma parada que vai revolucionar o canal aí, ou pelo menos deixar ele melhor e mais divertido do que nunca, tá? Bom, estamos falando do Galaxy Tab S9, gente, que é um tablet aí da nova cheiração, que eu vou usar pra trazer alguns jogos aí no canal e voltar com algumas séries que vocês gostam muito. Lembra dessa daqui, ó? Tipo bacon? Pois é. Vamos lá, gente. Tô super empolgado, tá? Mas antes de abrir ele, gente, eu gostaria de mostrar uma outra paradinha que veio junto. Na verdade, quando eu comprei o tablet, apareceu um cupom de desconto que dava o valor dessa capa, então ela veio praticamente de graça, tá? E é uma capa que eu não vi ninguém fazendo unboxing no YouTube. Enfim, a gente só tira daqui. Ela é uma capa específica pro S9, tá, gente? No caso desse daqui, é o S9 Plus, tá? É o que eu te cito aqui, tá? Mas ela é uma capa chamada Tech Sleeve do S9 Plus da Adidas, bem bonita, tá? Cara, na verdade ela não tem nada demais, tá? Ela é bem reforçadinha, ó, e ela tem alguns bolsinhos aqui dentro, né? Bem legal. Vai servir muito, gente, pra eu carregar pra lá e pra cá. E eu não vou ter que comprar outra, né? O que é muito bom. Vou deixá-la aqui. Mas vamos ao que interessa, gente. Esse tablet aqui, ele é um tablet que tem, nossa, velocidades absurdas. Vai rodar tudo que a gente imagina, tá? Ele é equipado com o processador de última geração, que se eu não me engano é o Snapdragon 8, segunda geração. Então, tudo que a gente for jogar vai rodar aqui tranquilamente, tá? Eu preciso abrir isso aqui que eu não sei como é que abre. Ah, tem uma flechinha. Tá aqui o bichão, gente. Vamos ver. Esse tablet também, o pessoal tem elogiado muito, por quê? Porque ele já vem com todos os acessórios possíveis, tá? E quando eu falo isso, tá incluído o carregador, tá incluído a S Pen, que é a canetinha. Tá incluído também o teclado, que é acoplado a esse tablet. Afinal de contas, ele é bem grande, tá? E o que muda da configuração desse, que é o S9 Plus, para o S9? O tamanho, a quantidade de memória, tá? Alguns outros detalhes, mas a configuração gráfica é a mesma, tá, gente? Então, eu nem vou me entrar em muitos detalhes. Então, aqui nessa capinha, galera, como vocês estão vendo, ó. Veio neste papelzinho bonito. Esse aqui é o teclado, velho. Ah, tá. É o teclado e a capinha dele, né? A capinha traseira, no caso. Vou abrir aqui essa belezinha. Tá, primeira coisa, gente. Capinha traseira, tá, ó. Essa parte aqui é onde... Pera aí. Essa é a capa traseira. Ela tem um baita ímã aqui para a gente grudar na traseira do tablet. Tem esse espaço aqui que tem aquela capinha para a gente colocar a S Pen. Isso aqui dobra, né? Para a gente conseguir colocar o tablet em diferentes superfícies. Cara, o negócio é duro para caramba, tá? Mais ou menos assim. Daqui a pouco eu mostro montado para vocês. E essa capinha, ó. Ela é literalmente... Ô, câmera, me ajuda. Ela é literalmente transparente, tá, gente? Ela serve para acoplar aqui, ó. Acho que é assim, né? No tablet. E ela também tem esses dois furinhos por conta das câmeras. Esse tablet tem duas câmeras, tá? Uma ultra-wide e uma normalzinha. É isso, tá? E, além disso, gente, olha só. Vem com esse tecladinho aqui que ele acopla no tablet, tá? Por um ímã também aqui. E ele é muito legal vir junto com o tablet. Por quê? Porque, primeiro, é um teclado de alta qualidade, tá? Tem o touchpad. E, cara, quando ele não vem junto, se você quer comprar um acessório original desse, cara, ele custa geralmente mais de mil reais, tá? Ah, mas está incluído no preço. Tudo bem. Mas é legal vir. E você não tem que se preocupar em comprar depois, porque é difícil de achar. É caro e... sei lá. Ó, agora aqui na caixa, gente, nós temos o tablet em si, tá? Eu vou tirar ele daqui com muito cuidado. Está aqui. Nossa, ele é bem fininho, né? E eu tenho um dó de rasgar esses papéis aqui, mano. Está certo que a gente vai ter que fazer isso, mas tudo bem. Esse daqui, como eu já falei, gente, é o modelo Plus. Então, ele tem 12 ponto alguma coisa de polegadas, tá? Super fino, achei. Bem legal. É grande, sim. Claro que é. Ó, dá até pra eu ver ali o que eu estou fazendo. Olha a minha câmera ali atrás. Olha o meu PC aqui do lado. Mas ele é perfeito pro que eu quero, gente. Que é pra rodar alguns jogos e também pra produtividade. Fazer algumas tarefas aqui nele é um tamanho ideal. Tem um modelo maior do que esse que é o Ultra, gente. Mas ele já vai pra 14 polegadas. Ele seria mais ou menos assim o maior. Então, é muito grande daí. E o S9 normal, ele é um pouquinho menor. Acho que tem 11 e alguma coisa. Mas esse intermediário aqui eu achei o tamanho perfeito, tá? O papelzinho está aqui. Aqui na caixa também veio com a canetinha, como eu falei, S Pen, tá? Deixa eu ver uma coisa. Bem legal, tá? Pra gente escrever na tela. Isso aqui vai ser super interessante, gente. Porque tem alguns jogos que a gente pode trabalhar aqui, ó, com precisão. Vai ser muito legal isso aqui, ó. E a canetinha gruda aqui em cima. E ela gruda na capinha que a gente vai colocar agora, ó. Blá, blá, blá. É, eu acho que eu coloquei certo, não é mesmo? A gente coloca essa capa mais ou menos assim. Voilá! E a canetinha a gente guarda aqui, ó. Guarda a canetinha. Boa! E ela recarrega aqui também, tá? Essa caneta tem bateria, gente. Ela tem várias funções legais e tal. Quando você vai precisar usar, tira. Ou você pode deixá-la aqui também. O que é bem legal. Cara, a escrita aqui é muito macia e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai ver. E eu já vou ligar o bichão aqui, gente. Essa tela aqui tem várias tecnologias. Esse vídeo aqui é só pra ser um vídeo de unboxing, tá? Mas eu gostaria de testar algumas coisas com vocês aí e tudo mais. Beleza? Inclusive, vê se roda um joguinho aí que eu tô querendo jogar aqui, hein. Um deles, né? Um deles. E por último e não menos importante que tem aqui na caixa, gente. É um carregador, mas é um carregador de 15 watts. Que não é muito ideal pra esse tipo de tablet. Por quê? Porque... Olha que tela bonita. Porque é o seguinte, gente. É... Esse carregador vai demorar mais de 3 horas pra carregar esse tablet. Então é ideal que a gente tenha um mais potente, tá? Deixa eu pegar o meu Samsung. Eu vou pegar o meu celular pra fazer as minhas configurações rapidinho aqui. Alguns segundos depois, gente, tá aí a tela bonitona do tablet. Olha essa fluidez, gente. Que coisa absurda. Tá. A tela é muito linda, gente. E é o seguinte. Vamos ver direto ao ponto. Cara, tem que ter esse jogo que eu quero baixar aqui. Pelo amor de Deus, se eu não tiver, né? Ah! Aleluia! Jurassic World. Eita, pega. Cadê a câmera? O jogo tá aqui. Já vamos instalar agora, velho. Eu quero ver como é que roda aqui. Porque no meu celular esse jogo não tá mais rodando. Eu já contei isso pra vocês aí um monte de vezes, né? E aqui tem. E volta. Vamos... Enquanto instala, vamos ver outras coisas. Olha, gente. Uma coisa que eu queria muito testar é isso aqui, ó. A gente escrever... É... Em uma tela. Como é que é isso, né? Olha que legal. Tem até som, mano. Alan. Cara, e aqui apertando o botão, você coloca a borracha, ó. Yoshi. Caraca, galera. Que coisa absurda. Essa é a minha assinatura. 2023. E tem som. Esse tablet aqui, ele tem quatro alto-falantes, gente. Assinados pela AKG. Dois de cada lado. São estéreo. É absurdo. É absurdo. Sério. Muito legal mesmo, tá? Então assim, gente. Jogos que precisam desenhar, ó. Vou fazer o Goku aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Sem zoeira. Deixa eu só virar aqui, ó. Um baita desenho. Isso tá que sou. Vou acelerar o vídeo pra vocês verem como não é mentira que eu tô desenhando. É. Tô ruim de desenho, hein, cara? Que loucura. Enfim. Apaga isso aí. Uh! Galera, vai ter que atualizar, né? E tudo mais. Que emoção. Eu não acredito, galera. Estamos de volta ao game. Agora sim, ninguém me segura nesse jogo, mano. Agora sim. Eu vou organizar o meu parque, tá? Enquanto tá atualizando o jogo, gente. Deixa eu mostrar o teclado. Olha que sensacional isso. A gente vem, basicamente, encosta aqui e... Xablau. Temos um notebook. É. Não um notebook, mas tem o modo Samsung Dex que transforma ele praticamente num PC, só que rodando no Android, né? Muito legal. A gente também pode deixar ele assim, né? Ele fica um pouquinho gordinho, né? Mas fica legal. E é isso. Ó. Tem até a setinha do mouse, né? A ideia, gente, como eu falei, não é usar muito aquilo ali, pelo menos pras atividades que eu vou fazer aqui no canal com esse tablet. Mas vamos ver. É bem legal ter essa opção. Quando for trabalhar, escrever um texto ali é sensacional, tá? Escrever um roteiro de um vídeo... Top. Eu não acredito, galera. O pai tá de volta ao jogo. Ei. Nossa, alegria. Alegria. Tá aí, gente. É tudo isso que eu precisava. Tô feliz. Vou ajustar meu parque. E entre outros jogos, tá, gente? Agora a gente tem uma possibilidade imensa aqui junto com a SP, né? Olha lá. Olha lá. Ganhei um Ruerrossauro. Num pacotinho de graça, velho. É brincadeira? É muita sorte, né? Hoje é o dia. Deixa eu baixar o som aqui. Sensacional, galera. Sensacional. Vamos ver se roda bem, né? Só queria ver essa fluidez aqui no game. Ó, o jogo tá super carregado, gente. Porque tá cheio de estrutura. Mas olha isso. Olha isso. Cara, que maravilha, gente. Que maravilha. Enfim. Fala aí em jogos que a gente pode trazer agora no canal, gente. A possibilidade aumentou muito. Bom, espero que vocês tenham curtido, gente. Não mostrei muitas coisas aqui, mas... Pra nossa pegada aqui que vai ser nos games, isso aqui vai ser muito bacana. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. É nóis.